O palestrante, professor universitário, escritor e assistente técnico de unidade do Instituto de Economia da Unicamp, Orlando Carlos Furlan, lançou no dia 17 de abril o livro Atitude Vencedora, Faz Toda a Diferença. O autor desafia o leitor a desenvolver atitudes vencedoras e conquistar o sucesso que tanto almeja. A publicação foi patrocinada pelo Grupo Gestor de Benefícios Sociais GGBS da Unicamp, através do edital público em 2014. O livro Atitude Vencedora, Faz Toda a Diferença, ele nasceu de uma ideia, de um sonho e da minha própria experiência de vida. Por que? Eu pude constatar no desenvolvimento da minha carreira que muitos profissionais possuíam habilidades, talento, experiência, mas eles não, por algum motivo, não conseguiam subir na carreira. E eu pude analisar, ler e constatei que a atitude, ela faz muita diferença nas nossas vidas. Não só nos nossos relacionamentos pessoais, como também no nosso crescimento profissional. Aí este sonho, ele amadureceu e no ano passado o GGBS abriu um edital que apoiava esse tipo de iniciativa de produção de um livro. E em função disso, eu apresentei um projeto e neste livro eu enfoco por que a atitude é importante, o que a atitude pode fazer por você e o que a atitude não pode fazer por você também. E tem um capítulo muito prático, que é onde eu finalizo o livro, que eu mostro quais são os passos para que você possa mudar a sua atitude e alcançar os seus objetivos. O livro Atitude Vencedora é um livro que pode enriquecer a sua vida e ajudá-lo a alcançar os seus objetivos. Atitude Vencedora é um livro que pode melhorar.